Música Boa tarde para você que nos acompanha ao vivo pelo canal 19 da NET uma boa tarde para quem nos acompanha também pela rede mundial de computadores, estamos no site santamaria.tv.br também ao vivo no facebook.com barra tv santamaria e no youtube no canal da tv santamaria nossos contatos e redes sociais para enviar sugestões de pauta e-mail arroba jornalismo e-mail jornalismo arroba santamaria.tv.br na tela para interagir ao vivo, telefone 3028 3045 acesse também as nossas redes sociais facebook.com barra tv santamaria seguir no twitter arroba tv santamaria 19 e no whatsapp 99967 1505 o santa maria agora tem o apoio cultural da unimed santa maria novo unimed car voltou ainda melhor sim de água rio grande do sul não deixe privatizar esse bem sim sistema integrado municipal trabalhando pela qualidade modernidade do transporte público e se crede gente que coopera cresce nossa entrevista ao vivo aqui no estúdio ocorre neste domingo em itaara a festa de nossa senhora de lourdes quem nos conta todos os detalhes é o coordenador da comunidade jacir leandro rodrigues boa tarde jacir boa tarde andré obrigado por ter vindo aqui conosco falar sobre essa festa bonita festa de mobilização comunitária é a 16ª romaria em honra à padroeira da comunidade correto andré é a 16ª romaria que a partir deste ano a gente está mudando para romaria e não mais festa porque nós queremos focar na questão mais religiosa questão mais do real motivo de existir aquela construção que é um santuário para que a gente possa trazer mais roubeiros e não somente pessoas para a festa nós queremos focar então nesta questão religiosa passamos para a romaria a partir de agora então nós estamos convidando e agradecendo já neste momento a oportunidade de estar aqui para convocar convidar toda a comunidade da região para se fazer presente e conhecer este ambiente novo e acolhedor incentivador e apoiador na construção do santuário que terminaram agora no ano passado né senhor Luiz Isaia em memória em memória já falecia do senhor Luiz Isaia foi um dos grandes incentivadores e também devoto de nossa senhora de lourdes que é uma denominação da senhora que teve origem na França então ela foi uma a aparição dela foi em lourdes lá para Santa Bernadette então ela veio para cá para o Brasil e tem vários lugares no Brasil que tem santuários tem igrejas dedicadas a Nossa Senhora de Lourdes e em Itaara então construiu-se esse santuário que foi toda a obra praticamente acompanhado desde o início até o ano passado pelo senhor Luiz Isaia quando ele acabou partindo para outra vida mas deixou para nós então a área onde foi feito construir o santuário e estamos lá com um monumento da presidência de chamar que está acolhendo a todos os devotos da Nossa Senhora de Lourdes que querem lá conhecer e também provar da fonte que nós temos lá também essa é uma o início das obras foi em 2002 né isso você disse em 2002 para concluir em 2016 seja um trabalho comunitário relevante agora essa é uma coincidência também com Lourdes na França aqui é a fonte da água milagrosa né é muita coincidência ou talvez muitas bênçãos para a comunidade dá bem para fazer essa ligação porque assim é uma coisa que realmente da onde ela vem na França foi um lugar onde brotou água e aqui também era um terreno onde não se havia perspectiva nenhuma de haver água e coincidentemente quando se iniciou-se as obras as terraplanagens quase findando os cortes de terreno lá para fazer a terraplanagem surgiu a água foi assim? exatamente eu achei que já tinha eu achei que quando o seu Luiz aí deu o terreno já tinha a fonte não tínhamos a fonte a fonte surgiu surpreendentemente ao final da escavação onde uma concha entrou lá e acabou cavando jogou a água e desta água foi construído todo o santuário não foi utilizado a água da rua hoje temos sim, temos a água da Corsã instalada tranquilamente mas a água utilizada na casa, como a gente diz, no santuário, na igreja para os eventos que a gente faz é proveniente desta fonte água boa, água boa de tomar, água potável excelente excelente, é anualmente a gente faz análise inclusive hoje nosso pessoal está levando a amostra para a universidade onde é feita a análise de potabilidade da água e por incrível que pareça nunca deu qualquer alteração a água é 100% potável, 100% pura sem qualquer contaminante, sem qualquer poluição eu soube também que tem vários relatos de milagres e curas por essa água da fonte também, isso assim já desde logo nos primeiros anos que a gente fez as festas ali na área do santuário que ela começou a ser realizada não após a conclusão mas desde que ficou feita a primeira etapa da obra que foi a parte de baixo, que é o salão e está a gruta hoje com a fonte já houve relato de pessoas que estiveram ali que tomaram água e tinham problemas sérios de saúde que segundo a medicina não teriam provável cura e relataram que realmente foram curados que tiveram a sua saúde restabelecida a partir daquela água que a gente atribui então a uma água abençoada a água milagrosa e muito vai também da fé das pessoas que participam que vão lá, comparecem para conhecer essa fonte e provar dessa água Santa Maria tem o bairro Lourdes que é homenagem a Nossa Senhora de Lourdes e tem também a construção da paróquia da ressurreição que é a paróquia da Nossa Senhora de Lourdes também no mundo inteiro Nossa Senhora de Lourdes é sem dúvida nenhuma uma das santas mais tradicionais, populares vamos dizer assim não é diferente também com a padroeira de Itaara ela é padroeira da comunidade padroeira do município da cidade é São José que é o nosso padroeiro da paróquia São José de Itaara mas da comunidade lá Parque Serrano 1 e 2 que compreendem a encruzilhada do Pinhal nós temos como padroeira Nossa Senhora de Lourdes que é uma de grande devoção, sim, de grande abrangência a nível Brasil e mundo tem vários lugares com igrejas e santuários dedicados a esta Nossa Senhora Nossa Senhora que apareceu para Bernadette, como se diz Exato, apareceu para Bernadette Subirubus, que a gente chama que é o nome da menina que presenciou as aparições em Lourdes é uma devoção bastante antiga já na França e nós aqui temos... Qual é a data mesmo da Nossa Senhora de Lourdes? Ela é comemorada, a data da Santa, exatamente no dia 11 nós fomos contemplados na nossa coordenação agora com a realização da Romaria exatamente no dia 11 de fevereiro, que é o dia que celebra então o dia dos enfermos que ela tem a Santa Padroeira dos Enfermos que inclusive na época quando apareceu para Bernadette ela apareceu em Lourdes para Bernadette, que era uma pessoa deficiente de saúde ela era debilitada e naquele momento ela passou então a ser tratada pela igreja como a padroeira, patrona, padroeira dos enfermos inclusive esta semana é a semana dedicada aos enfermos tem todo um rito da igreja católica voltada aos enfermos em função desta questão de comemorar-se o dia dos enfermos, o dia dedicado aos enfermos Eu imagino que vai ter uma multidão lá no domingo É o que a gente espera, a gente está se preparando porque a divulgação está sendo bem efetiva e a gente está querendo realmente que as pessoas venham conhecer venham provar essa nossa, conhecer a nossa fonte milagrosa então e ver que é um lugar abrazível, um lugar de paz, um lugar de oração um ambiente, chamo para isso né, porque a gente entrar lá já vê que é um ambiente diferenciado não menosprezando qualquer outra igreja mas é um ambiente diferenciado e foi construído para ser acolhedor com espaço amplo, com todas as condições para tratar bem e acolher bem quem nos visitar Padre Dotto e os Guardiões estarão também prestigiando com a imagem de Nossa Senhora Medianeira Também, mais uma, a graça que nós estamos tendo esta vez que o ano passado ela esteve visitando por se tratar de Ano Mariano Sim E este ano, a partir de um convite do Padre Silvio foi prontamente atendido pelo nosso Padre Dotto e eles estarão participando também da Nossa Romaria acompanhando, nós vamos ter toda a programação lá estarão presentes então com Nossa Senhora Medianeira fazendo essa dobradinha de Padroeiras uma da comunidade e a Padroeira do Rio Grande do Sul e da cidade também de Santa Maria conosco em Itália A programação começa amanhã com o Tríduo Exatamente, começamos amanhã então a parte religiosa principalmente sem contar que teve toda uma preparação prévia nós estamos trabalhando já mais de mês aí na organização de local, de ambiente de busca de donativos para organizar todo o evento mas amanhã inicia-se propriamente dito com o primeiro dia do Tríduo às 20 horas no Santuário Sexta-feira tem a segunda noite do Tríduo após um bingo e no sábado o terceiro dia do Tríduo com missa no Santuário Exatamente Domingo, bom, aí diz como é que começa que horas começa a carreata da Matriz ou o Santuário? Exatamente, no domingo então a programação inicia-se com a carreata acompanhada pelas duas imagens da Nossa Senhora de Lourdes Padroeira da comunidade e anfitriã do evento em Nossa Senhora do Meio de Janeiro que vamos estar acompanhando a gente vai sair então a concentração deve ser em frente à Igreja Matriz São José próximo à Praça Central de Itaara seguindo pela Guilherme Curtis atravessando a BR 158 lá em cima no final da avenida e chegando até o Santuário então 10h30 saída da frente da Igreja Matriz e a gente pede a todas as pessoas que se sentirem convidadas que quiserem participar que vão com seus carros e se concentram então na Matriz para seguir em carreata até o Santuário e a benção da saúde né que é mais importante ainda a tarde tem a escolha das bonecas e príncipes da festa essa ó, vai regrar a meninada aí bingo novamente e reunião dançante é isso? reunião dançante e também a tarde né a gente quer dizer para a população geral que podem ficar tranquilo que as crianças além de ter a escolha das bonecas vai ter também bonecas de príncipes né também teremos brinquedos à disposição como se diz modernamente a 0800 né é título gratuito a gente não vai estar cobrando nada vamos disponibilizar piscina de bolinha escorregador, cama elástica alguns brinquedos lá já estão contratados para estar à disposição da criançada na parte da tarde muito bom ah outra questão também quem que vai celebrar a missa no domingo de manhã você lembra? a celebração está será presidida pelo Padre Dotto Padre Dotto e com celebrar o Padre Silvio nosso Padre também vai acompanhar e os demais ministros da comunidade diáconos estarão presentes também nessa celebração olha, bela programação esperamos que o grande público esteja presente e que as bênçãos sejam irradiadas né que as pessoas mais do que isso colhem as bênçãos felizes bênçãos de saúde tá bom Jacir? ok queremos agradecer então esse momento e convocá-los novamente a participar e conhecer a nossa fonte milagrosa lá que está de portas abertas e braços também parabéns pela mobilização da comunidade é um prazer ter vocês aqui depois do intervalo nós temos mais informações aqui no nosso telejornal Santa Maria Agora até a próxima tchau 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 tchau